Música Existem vários tipos de micose de pele. Existe aquela micose que ocorre no tronco, que é a pitireza versicóloga, ou mancha branca, pano branco. E existem as micoses causadas por fungos que gostam de umidade. Então, recomenda-se nesse verão que as pessoas que frequentam praias, piscinas, após o banho de mar ou banho de piscina, enxuguem bem a pele e não mantenham nenhuma dobra do corpo, inclusive a região entre os dedos dos pés, mantenham bem seca, porque o fungo que causa a micose gosta muito das regiões úmidas. E na hora de tomar banho, eventualmente, naquele chão do chuveiro, do banheiro, do vestiário, evitar o contato direto dos pés com essa água que contém muitos fungos. Música